Bom, Gabi, chegou acho que o seu momento, querida. Chegou o seu momento, eu acho que essa vez que... Não é pública agora. Quebrou a internet pra Azuca, hein? Quebrou a internet agora. Não, não é, não. Nossa, é a primeira vez que eu vou falar isso, porque comecei a namorar faz pouquíssimo tempo. Então não contei em lugar nenhum. Ah, é recente? É recente. Quanto tempo? Ah, querendo pedir em namoro foi dia 18 de dezembro. Agora? Agora. Foi tipo agora. Mas por isso, não contei pra ninguém. Vocês já estavam juntos assim há quanto tempo? Quatro meses. Hoje é dia 12, então já já vai fazer um mês. Quase um mês. Então, a nossa história. Nossa, eu nunca contei em lugar nenhum mesmo, que legal. Ai. É, tá, ele sabe do resumo da história, assim, não vou abrir muitos espaços, mas o meu ex-relacionamento foi muito legal, mas me fudeu muito. Sabe quando, tipo... Psicologicamente. Nossa, você fica muito na merda, assim, você tipo... Você criou coisas, expectativas, blá, blá, blá. E eu sou muito pezinho no chão, assim, bem racionalzinha, sabe? Tá. E eu não me entrego muito. E nessa última relação, eu tinha me entregado bastante. Então, eu tive a impressão, eu sempre falo isso, que tipo, quando foi embora, parecia que tinha sobrado pouco de mim, assim. Que eu entreguei muito. Então, eu fiquei muito mal. E aí, passou o luto, passou a merda, entrei na fase solteira louca. Morando sozinha em São Paulo, fazendo meus rolês. E aí, tipo, gente, não quero homem na minha vida mesmo. Um grande beijo, um grande abraço. Daí, comecei a ficar com um, fiquei com outro, tipo, me divertindo, a vida é minha. Vamos lá, bora lá. E aí, um amigo meu, que é muito meu amigo aqui, de São Paulo, Cauê, falou, tipo, ah, um amigo meu quer te conhecer. E na minha cabeça, era, tipo, assim, um amigo gay dele quer me conhecer, porque todos os meus amigos de São Paulo são amigos do Cauê. Tipo, pessoas que me apresentaram, ah, uma amiga minha quer te conhecer. Ah, um amigo meu quer te conhecer. E aí, fui, tipo, fazendo meu círculo de amigos a partir do Cauê. Sim. E aí, teve esse menino, Lucas, que queria me conhecer. E eu achei ele lindíssimo, mas na minha cabeça, tipo... Não, não vai... É isso, gente. Beleza, bora lá. Achei ele muito legal, tal, mas, tipo, vi ele uma vez na vida. E aí, ele comentou alguma coisa em um stories meu, assim, tipo, um solzinho, quando tava na praia, assim, tipo, uma coisa nada a ver. Um foguinho. Foi, tipo assim, foi um emoji tão inocente que eu falo pra ele, nunca na minha vida eu ia entender que isso era uma cantada. Porque ele mandou, tipo, um emoji de sol. Eu falei, você tem que entender que ninguém entende isso como cantado. Você tem que melhorar nesse quesito. Ou é um olhinho pro lado, né, Tatá? Aquele olhinho aqui. Tem condição, assim. A Ana falou, tô super X e um solzinho, porra, pra eu entender que era uma cantada. Faz só pra ele, tipo assim, tô aqui. Oiê. Nossa, confuso pra mim. Daí a gente conversou de brother, assim, tipo, normal. E aí, na minha cabeça tava, o boy é gay. Mostrei a foto pra um amigo meu, falei, olha que lindo. Ele, não, vou te apresentar, vou fazer esse esquemão. Bora lá, fazer esse esquemão. Mandei mensagem pra ele. Lucas, esse meu amigo aqui quer te conhecer, tal, não sei o que. Ele, legal, mas fala pra ele que eu quero ficar com você. Aí eu, sim. Você ia apresentar o boy pra ele? Mas sem... Gente. Eu faço isso. Eu não sei o que é pior das duas aqui, tá? Olha aqui. Ó, a Suja falando da mal lavada. Mas acho que é... Não, não sei quem é pior, mas assim... É que ofende, calma lá. Não, calma. A Thalia ficou com certeza. Deixou, né? Não sei se ela ficou. É que aconteceu, ó. Deixa eu ver qual que é pior das duas. Gente. Deixou. Uma que ia apresentar, a outra volta. É, mas eu acho que, tipo assim, se fosse ao contrário, a Thalia ia falar de cara, tipo, eu quero ficar com você. Alguma coisa assim. Eu nunca... Ela ia mandar um emoji. Eu tenho... É coisa do último abaixo. Eu nunca acho que a pessoa quer ficar comigo. Tipo, essa pessoa tem que ser muito, extremamente clara pra eu entender que ela quer ficar comigo. Senão, realmente, vamos indo. Provavelmente, no solzinho, eu já ia falar, vamos tomar sol juntos? Isso. É isso. Eu pensei, tipo, cara, eu quero ser meu amigo. Bora lá. Você é nosso protetor. E aí, eu fiquei, tipo, ah, não sei se vai rolar, Thals. Dei uma desconversada, assim. Tipo, dei uma desconversada total. E aí, passou. Aí, na semana seguinte, esse meu amigo que, tipo, apresentou, que faz esses trâmites de todos os meus amigos. Ele falou, ah, vou tomar um drink aí na tua casa, Thals. Eu falei, claro, fechou. Aí, ele assim, amiga. Lucas me mandou uma mensagem perguntando o que eu ia fazer hoje. Eu falei que eu ia ir. Ele perguntou se podia ir. E a gente nunca tinha conversado, eu e ele. Eu falei, tá, vem. Tipo, assim, não vou ficar com ele, que isso fique bem claro. Mas, vem. E ele foi. E foi a pessoa mais legal que eu já conheci na minha vida. E eu tava muito na cabeça, tipo, solteira louca. Não quero me apegar em ninguém. E era exatamente isso. Tipo, a pessoa imitava. Tipo, sabia minhas piadas. Era o mesmo tipo de humor. E a gente não parou de conversar. E parecia que ele já me conhecia há muito tempo. E a gente ria das mesmas coisas. E tudo era engraçado. Bateu, assim, de cara. Cara, muito. Foi muito bizarro. E aí, quando ele me deu tchau. Ele me deu um beijo, tipo, assim, muito mais demorado do que deveria no rosto. E eu, putz, eu queria pegar esse boy. Ai, dá aquele arrepio, né? E ela falou que fica, fica. Olha aí, gente. Vocês têm noção? Gente, se tem uma coisa que eu odeio, é passar vontade. Ai, eu também. Eu sou dessas aí também. Ai, eu acho que eu também concordo. E aí, a gente ficou nessa um tempo, assim, tal. Até que um dia ele me beijou. E eu pensei, puta, que beijo bom. Vou ter que ficar com a seguri mais um tempo. E fiquei, olha, dei uma enrolada. Porque eu fiquei esses quatro meses pensando. Não, não sei se eu quero namorar todo final de semana com ele. Não sei se eu... É, cara, a gente não tá namorando. Sinceramente, mano. O quê? Eu me irrito, eu me irrito. Por quê? Não, mas é amiga. Ela pode estar casada. Tem dois filhos, ela fala... Tô conhecendo ainda, não sei se... Gente. Não, sério. Foi esses quatro meses. E eu fiquei, tipo, três meses, ó. Quatro meses, tô exagerando. E eu, tipo assim, não sei se eu... Ah, eu tô conhecendo também num... Com quatro filhos já. Toda semana tem. Já adotaram um gato aqui, ó. É. Não, gente. Já tinha viajado junto. Já feito um monte de coisa. E aí, ele me pediu em namoro no dia 18, assim. Com aliança, tudo bonitinho. Eu não tô usando porque ficou larga, mas tem. Ah, tá. Eu falei, uai, cadê, gente? Todo nervoso no restaurante. Onde é que foi? Ah, ele foi num restaurante super chique, assim, X. E ele tava todo nervoso, assim, sabe? Tipo, a pessoa fica estressada com qualquer coisa. Tipo, do Uber. Eu falei, mano, relaxa, vai jantar. Tipo, como a gente faz toda sexta-feira. Ele, não, não sei o quê. Vamos lá, não sei o quê. Aí, ele sentou, assim... Tenho que te falar um negócio. Super nervoso. Nossa, nervosinho. Eu, se eu estivesse no seu lugar, ia falar... Trouxe aqui pra terminar, amor. É isso aqui, juro. Eu sou tão desligada que eu fico, tipo... Ah, vamos o que eu pedi e a gente já... Morta de fome. Aí, ele botou o pacotinho em cima da mesa. Então, eu queria te falar, não é pra te assustar. Mas, tipo, assim, um puta de um discurso. Eu falei, sim, quero. Daí, ele me pediu o namoro pra gente. Bem fofinho. Ai, que fofo. Suando frio. Esse pacotinho tinha aliança? Tinha. Mas aqui em São Paulo, tem costume de usar aliança de namoro. Acho que lá no sul não tem, né? Cara, acho que eu não usei. Acho que eu usei uma vez aliança na minha vida. Eu usei aliança de namoro. Mas não é uma aliança normal. Tipo, é um anel com pedrinhas e tal, os bonitinhos, assim. Só você usa. Só eu uso. Tanto é que quando eu cheguei em Floripa, eu tava com o anel, mas o meu irmão, ele, você vai... Você tá noiva? Desesperado. Eu, assim, não, meu Deus. Tô falando que ela vai casar antes de mim? Ela tem esse discurso, desde sempre, gente. Mas você tem vontade, assim, de casar? Eu queria. Mas eu acho que é muito distante ainda pra mim, assim. Tipo, muito, muito. Não tá na fase. Deixa eu ligar pro Lucas aqui, eu já resolvi. Não, não vai, não. Não vai resolver nada. Lucas, você tem isso de sonha em ser pedindo em casamento em algum lugar? Tipo, igual a Thali tem de viagem? Não, que nem ela tem, ninguém tem. Ela é diferenciada. Ela me riscou, vai nos países, já que eu não posso ir. Por quê? Não posso ir pra Maldivas, porque antes ela tem que ir pra Lua de Mel da Maldiva. Então, pra ela casar, vai pra Lua de Mel, vai poder ir pra Maldivas. Não posso ir pra Maldivas. Por que você não pode ir antes? Não, ela pode, mas não comigo. Ah, entendi. Não posso. Ah, tá, tá. A Itailândia vai pedir em casamento, né? Onde é que é pedir em casamento? Não sei, Gabi. Onde vai ser? Mentira, agora planejou tudo. Tem uns três, quatro países que eu não posso fazer nesses países. Já tá até pago a viagem, né? Ela já tá tudo planejado nela. Ela já tá até pago. Tchau, есте. Tchau.